Olá pessoal, estou aqui para esclarecer mais algumas dúvidas para vocês e hoje eu estou com a dúvida da Tempestade Martins que ela me perguntou sobre a saída da Corris no Brasil então estou com informações para dar para vocês Então vamos lá, eu vou ler a pergunta que ela me fez a Tempestade Martins Robson, você está sabendo do fim da Corris? Uns revendedores dizem que vai sair do Brasil e outros dizem que não vai ter mais a revista da Corris Então, respondendo não só para a Tempestade Martins mas para todos que tenham dúvida sobre a Corris no Brasil Eu deixei tudo anotadinho aqui bonitinho Vamos lá A Corris entrou na Avon em 2016 Eu me lembro que foi um evento gigantesco Se não me engano foi 3 ou 4 dias de eventos que teve aqui em São Paulo que era separado por revendedoras Eu acho que foi as tops e as diamantes e depois foi na época eu acho que tinha prata, ouro então era a seleção, cada dia nessa seleção ia um tanto de revendedores No meu dia era muita gente veio gente até de fora de São Paulo sei que era muita revendedora mesmo depois foi aberto para revendedoras convencionais as revendedorizinhas pequenas revendedoras que vendem 100 reais por campanha que é o pedido mínimo para incrementar a Corris no Brasil Então gente, eu acho assim poxa, 2016, 4 anos aí acho que a Avon ia fazer um puta de um investimento desse para acabar com 5 anos Eu corri atrás, eu falei com algumas pessoas da Avon e aí me disse que isso literalmente é fora de cogitação Vai ter sim uma mudança com a Corris O último folheto da Corris já estão prontos esses folhetos é até o de campanha 9 a partir, vai vir junto com a revista da Avon apesar que ele já vem colando já vem grudar ali no meio da revista da Avon eu já andei recebendo algumas revistas que vem a revista da Corris e isso é assim é bem mais bacana por quê? a pessoa vai olhar muitas vezes fica lá do lado da revista a gente não sugere e na revista da Avon eu acho que ele vai ficar mais atrativo e vai ter mais a procura do produto voltando aí nessa contratação da Avon esse trâmite Avon e Corrês no mínimo eu acho, não me passaram isso da Avon no mínimo são 10 anos de contrato porque quando se faz um contrato de empresas o contrato aí é gigantesco é grande mesmo então não seria aí da noite para o dia aí as pessoas perguntam Robson, mas tem produto da Corris que está muito barato gente, sim vem a matéria-prima muitas vezes é feito aqui o produto por isso é mais barato e muitas vezes é a promoção começo de ano mesmo tem muita promoção porque vocês sabem a gente vende mais no final do ano começo de ano as vendas caem então por isso mais promoções para incentivar a comprar e também fazer estoque certo? então eu já disse que vem a revista junto com a Avon e os produtos estão na revista também para o revendedor na revista nossa do revendedor também vai vir mais produtos da Corrês certo? e também já estou sabendo que em breve terá novidades da Corrês então aí já é uma coisa bacana também já terá mais novidade e também assim falando um pouquinho mais da Corrês gente, por que que eu falo? a Corrês não vai sair do Brasil não é só a Avon que trabalha com a Corrês que nem no meu caso eu pego também importado e o que que acontece? lá tem uma parte que o meu fornecedor de importado ele trabalha com a Corrês porém, não é o preço tão acessível quanto o da Avon um exemplo, o Tarros aí é um perfume que eu vendo muito da Corrês vamos dizer, no caso da Avon eu devo pagar R$100 acho que ele custa R$170 se não me engano devo pagar R$100 com a Avon se eu for comprar com esse outro fornecedor eu vou pagar preço de perfume importado porque é uma coisa que vem da Grécia e qual é a diferença? é que o deles não é feito pela Avon e sim é feito pela Corrês na Grécia então já tem todo aquele trâmite todo aquele marketing e o impostos que vai ficar bem mais caro então também não vai sair dessa linha de importados vai continuar e a Avon também vai continuar aí com a Corrês eu espero nas minhas contas mais ou menos eu acho que deve ser uns 10 anos de contrato então se for uns 10 anos ainda tem aí 6 anos pra Avon estar junto com a Corrês porque eu acho que não é assim chegar não quero mais e vamos desmanchar não, não é tem literalmente em contrato então de repente esse murmurinho que deu aí foi o pessoal que saiu o comentário ah, não vai ter mais a revista Corrês somente a revista Corrês mas sim ela vai ser acoprada a revista da Avon vai vir junto com a Avon que eu acho que fica até mais fácil de folhear a revista vai dar uma incorporadinha aí mas eu acho que vai ficar mais bacana então que é pro brasileiro ver mais os produtos da Corrês que estão na Avon então a pessoa deve ter entendido errado aí e saiu esse murmúrio aí que a Avon ia sair desculpa que a Corrês ia sair do Brasil que a Avon não ia mais trabalhar há algum tempo também saiu alguns murmúrios que Avon estava sendo vendida que não ia ter mais Avon no Brasil mas foi só murmúrios também isso não aconteceu então deve ter sido um mal entendido aí a pessoa acho que não entendeu direito e já corre rápido lá pra soltar então eu corri atrás eu demorei pra responder algumas pessoas eu até respondi a Tempestade Matias que me perguntou eu mandei a resposta pra ela mas teve mais pessoas que me perguntou comentou no vídeo sobre isso então eu resolvi fazer esse vídeo explicando que a Corrês continua sim com a Avon por tempo indeterminado não tem nada ainda de sair do Brasil certo gente? então é isso daí um beijo pra vocês e até o próximo e até o próximo